Música Semanalmente ela fala com mais de 6 milhões de pessoas. Foi a primeira mulher a entrar na guerra pela audiência aos domingos e está prestes a completar 25 anos de carreira. Nesta entrevista, Eliana fala sobre o futuro da televisão, novos projetos e sobre as dificuldades enfrentadas no início de sua carreira. Ah, foi difícil. Sem dúvida alguma, houve algumas. Primeiro, a aceitação de uma garota que ninguém conhecia. Depois que me aceitaram, a responsabilidade de fazer bem feito e fazer o meu caminho sem copiar ninguém. Achar um caminho para me comunicar com as pessoas. Isso no início da carreira. Depois de alguns anos trabalhando no segmento infantil, a transição do infantil para o adulto foi um desafio. Não foi nada fácil. Então, eu precisei me empenhar, trabalhar bastante para falar com o novo público. Depois de tantos anos falando com criança, falar com adultos, falar com a família brasileira precisava de um empenho muito grande meu. E aí, as mudanças de emissoras sempre são difíceis. São decisões difíceis. Para qualquer pessoa, se você está em uma empresa, muda de empresa, é uma decisão difícil. Mas acho que foram assertivas as minhas decisões. E eu realmente fico muito feliz pela trajetória. E o ano que vem eu completo 25 anos. Como você enxerga o futuro da televisão? Você acha que o modelo atual vai continuar por muito mais tempo? Eu gosto da televisão brasileira. Acho que a gente tem excelentes programas. Eu acho que a televisão vai se complementar com a internet. Eu já faço isso dentro do meu programa, onde eu começo um quadro e peço para aquelas pessoas que não conseguiram, por exemplo, pegar uma receita, ou uma dica de moda, ou uma dica de saúde, que elas possam entrar no meu site ou no site do SBT. E ali, a hora que elas puderem, elas, com tranquilidade, elas possam pegar a receita ou a dica. Eu acho que a internet vai transformar bastante a televisão brasileira. Eu fico muito feliz do SBT ter feito a campanha deles agora, falando em compartilhe. Compartilhe alegria, emoção. Eles estão totalmente ligados a esse novo momento, que são as redes sociais, a internet, a essa nova mídia, que é a internet. E quais são os próximos projetos da apresentadora Eliana e da empresária? Olha, como comunicadora, eu quero permanecer por muitos e muitos anos na televisão brasileira, informar, além de entreter, que eu acho que esse é o grande diferencial do programa. A gente tem ciência, a gente tem saúde, viagens, cultura de uma maneira geral a gente traz, além do entretenimento de um programa de auditório. Quem sabe, no futuro, fazer um programa noturno, onde eu possa me expressar mais, falar, ser mais contundente com as minhas ideias, minhas opiniões, para que as pessoas me conheçam um pouco mais. Como empresária, espero que os negócios continuem expandindo e dando certo, como a editora Masterbooks, nesse nosso lançamento agora com o Celton Mello Palhaço, é o meu mais recente lançamento. também com o Portal Feminino, que é para a mulher real, assim como eu, que trabalho, que tenho filhos, que dou duro para que as coisas aconteçam e se realizem, assim como muitas mulheres no nosso país. É isso, que os negócios permaneçam bem e que o trabalho na televisão continue sendo ouvida como me ouvem já há 25 anos. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti